Olha, MC Nego Raro, diretamente lá da 012, é autêntico CA, tá ligado, vai tá vindo tipo assim ó Hoje quando eu acordei, tive um sonho com você Em um lugar bem bonito, te dando um abraço, podendo te ver Sei que tu tá aí dentro, e aqui fora nós sem saudade Peço pra Deus todo dia, pra bater o martelo e cantar liberdade Saudade bate na mente, do tempo que nós era criança Queria voltar no tempo, voltar no momento do tempo de infância Lembrou daqueles momentos, das curtição no peão Hoje me dá uma saudade, quando olho pro lado e não vejo o irmão Como eu queria te ver, dar um abraço em você Sei que as grades me impedem, mas nunca vou te esquecer E hoje no meu olhar, deixei uma lágrima cair Vendo você voltar pra casa, e minha coroa feliz E como eu queria te ver, dar um abraço em você Sei que as grades me impedem, mas nunca vou te esquecer E hoje no meu olhar, deixei uma lágrima cair Vendo você voltar pra casa, e minha coroa feliz Tá ligado? Essa aí ó, pra quem tem um parceiro preso, um irmão, um amigo Vai se identificar Tamo junto, MC Negu Raro É nóis